E aí gente, aqui é o Código dos Eventos Roblox e hoje eu vou falar sobre uma coisa bem estranha assim, que é se vai ter um Dominus também no Red Player 2. Bem, vamos começar. Pela minha opinião, acho que não. E agora eu vou explicar porquê. No Red Player One, ele juntou junto com o Egg Hunt. E também, ele foi muito difícil assim de conseguir e também foi um evento muito bom. E foi de um filme, já do Red Player Two, é de um livro que vai lançar em 14 de novembro de 2020, o melhor desse ano. E por ser um livro, não deve ter muita coisa no evento, porque tipo, é só um livro assim, não tem muito mistério, é só um livro pra ler. No máximo, pode ter um item gratis, ou seja, um livro com a amostra gratis do livro, pra você comprar o livro. E só isso mesmo, pode ter mais coisa, pode ter um mapa assim, pode ser mó da hora, mas eu acho que não. E na parte do Dominus, eu acho que não, eu tenho certeza que não, porque, tipo, é um livro, e aquilo ali era um filme. A diferença. Por que que iriam fazer um jogo de um livro? Bem, até tem, mas eu acho que não, tenho certeza que não, porque seria exclusivo assim, porque só uma pessoa conseguiu. Eu acho que seria exclusivo, não teria mais de um. Mas o evento é confirmado, só avisando. Pode ter um item gratis, obviamente, ou não. Porque tá confirmado pelo cara. E é oficial, no Twitter dele. E esse Twitter aí, eu tô falando que é confirmado porque é o Twitter do... Cara que fez o Red Play Erone. Então, só isso mesmo. Pra evitar fake news também, que tem esses caras que colocam dominos de raça, assim, parece... Ele coloca thumb na tela, assim. Vai ter dominos gratis em 2020? Cara, no Egg Hunt de 2020 vai ter dominos gratis? Cara, nem teve um mapa original. Os caras tiveram que fazer um não oficial. Tipo, só pra ficar da hora mesmo, que foi uma bosta, mano. Pior que o de 2015. Tem muita gente que não foi no Egg Hunt de 2015, porque tinha muita pouca gente. Mas foi uma bosta inteira, mano. Foi muito ruim. E, enfim, é só isso. Deixa o like pra ajudar aí o canal. Se inscreva pra ajudar mais ainda, pra gente continuar aí. Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação de promo code novo. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho